O curso busca suprir as necessidades do mercado de trabalho atual através da exceção de conhecimentos, de automação, gestão de pessoas, liderança e competitividade que a gente tem atualmente no mercado. Os diferenciais do nosso curso são o corpo docente, que é formado por pessoas atuantes na área da automação e líderes de times e equipes. Isso transfere para nós o conceito de tecnologia dentro do curso, mas também o conceito de liderança de pessoas. O objetivo do nosso curso é formar profissionais para atuar no setor da automação, com conhecimento para serem gestores e líderes de equipes e times de trabalho, suprindo uma necessidade que a indústria 4.0 exige desse profissional. Os pilares do nosso curso são dois, a tecnologia, a partir da extensão de conhecimento teórico e prático para atuar no setor da automação, e a gestão de pessoas, através da troca de conhecimento dos nossos professores com o nosso aluno dentro do nosso curso de especialização. Legenda Adriana Zanotto